Ah, muito bem. Agora, tu vens para ficar e eu tenho que ficar à frente e eu tenho que ficar à frente para vir me dando assim. Poder ouvir depois. Ah, eu quero dizer. Tens de buscar o olho a alguém agora. Nenhum, eu tenho que olhar para ela. Sim, bem. Tens de buscar outras pessoas que é para dizer que está assim. É ela, olha. Estou em frente. Que horas? Eu estou bem linda. Só vim cá dizer que horas. Não, não tem que olhar. Estão me dizendo que horas. Não está. Não pode ser coletado. Não se faz o melhor a cima. Ela diz os paridos. É melhor. As pessoas estão atrás. Tu que as mãos sentem a descontar. O marido? Os paridos? Os paridos estão atrás. Tu que as mãos sentem a descontar. Tudo. Para dificultar a sede da frita. Agora escolha a almeida. Vê ela. Escolha o almeida. Escolha o almeida. Escolha o almeida. Escolha o almeida. Aqui é o almeida. Agora vocês têm... Vamos. Agora vocês dois. O MARGO 魔ica O MARGO O MARGO A MARGO A MARGO O MARGO A MARGO Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai.